Neste vídeo eu vou te ensinar a citar ele do Platina, do Esmeralda, do Gold, do Prata, qualquer elo abaixo do diamante, de um jeito muito fácil e que é real, que é real, tá? Eu não quero mentir pra você, eu não quero te dar fórmula mágica e nada do tipo. O LoL mudou, o Wide Rift mudou e esse meta atual, ele tem um meta pra isso e é isso que nós vamos falar. Então eu vou começar aqui já te dando a fórmula mágica, tá? A questão é Pix aqui, nós vamos trabalhar com Pix, tá? Pra jogar, nós vamos jogar de forma simples, de forma que escale e vamos ganhar o jogo. E depois eu vou explicar pra você o porquê, tá? Muita gente não quer saber o porquê, vocês gostam de vídeo curto, vocês gostam de vídeo que dá a resposta na hora e é isso que eu vou fazer, vou te dar modo simples aqui. Então vamos lá, tá jogando na top lane, né? Quer subir de elo? Você tem algumas opções muito fáceis. A primeira delas é Volibear, é um boneco extremamente forte, um boneco que vai escalar pra todos os jogos. E que se você tiver na frente vai dar bom, se não tiver você pode jogar de assistente. Então utiliza o Volibear aí, que vai ser sucesso, tá? Uma ótima opção. A segunda opção, simples e fácil, é Saiu. Um personagem extremamente simples de se jogar e que também tá escalando pra late game. E vocês vão perceber que eu tô falando sempre sobre escalar pra late game. Na hora da explicação vocês vão entender o porquê. Nossa segunda opção de melhor opção aqui. E a terceira opção que eu vou te dar aqui pra você, opa, eu acho que é a pior das três, tá? É o mundo. Então você tem três opções aqui que não tem erro, não precisa pensar em pick. Clicou, jogou e é de boa. Mas é, por que você não faz a tier list normal, igual você sempre faz? Cara, por que isso aqui não é uma tier list? O que eu queria aqui era te dar um porquê, como é que tá o meta atual e discutir isso. Só que eu vou fazer isso no final do vídeo com as pessoas que quiserem, tá? Então aqui eu só tô dando as respostas já certas, tá? Depois eu volto e a gente vai. Na jungle, em primeiro lugar, talvez o jungle mais forte hoje seja o Viego, mas não é ele que você vai jogar, porque ele não é simples de jogar. E a gente quer subir de elo fácil, então nós vamos de Maokai, tá? De novo, um tanque com muita chatice, muito gank. Vai ficar forte de qualquer jeito. Só se vai ficar farmando que você vai ganhar o jogo. A segunda opção que nós vamos ter aqui na jungle é a Shivana. Deixa eu achar ela aqui pra mostrar pra vocês. Shivana é uma opção extremamente forte hoje em dia e que você só tem que farmar, farmar, farmar e vai ganhar o jogo, tá? Então tá aí. Simples zona de jogar também, não muito difícil. Fica só farmando que você vai ganhar. E por último, Xin Zhao, um dos caras mais fortes da jungle do meta atual. Uma SS e não é difícil de se jogar. Isso também vai destruir os ADCs de late game, tá? Então, jungle, esses três pins aí pra subir até o diamante, tá muito fácil. Acho que é a lane mais fácil também, tá? Se puder escolher jungle, escolhe o jungle pra jogar, que é onde você vai destacar mais. A segunda lane que você vai subir mais fácil é o mid, porque você controla o jogo de um lado e do outro. Aqui não tem muito como fugir de uma complexidade um pouco maior. Nós vamos colocar aqui os personagens que já foram a SS, que é a Lissandra. Ela foi a SS até tomar o nerf, mas continua muito boa. Super simples, super forte. Funciona muito bem e é GG. Só que como ela tá fraca agora, ela colocaria a terceira opção, tá? Pra colocar. A primeira opção aqui, com certeza, pra mim, é a Veigar. Personagem simplesão. Tá escalando muito bem. Tá ficando muito forte. Ajuda o time, mesmo que fique fraco. E só tem que farmar, farmar, farmar. E a terceira opção... A segunda opção, né? A primeira Veigar. A segunda opção aqui é o Ziggs. Cadê ele? Também tá escalando muito bem pro late game. Vai fazer um estrago muito grande. Foca em proteger seu mid e farmar. Foca em proteger seu mid e farmar. Quanto mais forte você ficar, melhor você vai ficar. É legal que tem um tanque no seu time, tá? Mas, se não tiver, aí você escolhe outro personagem de preferência. Vai de Veiga. Ah, não tem tanque no meu time? Vai de Veiga. Vai de Lissandra. Tem tanque no seu time? Pode dizer que é fácil e bom de jogar. Na linha de ADC, aqui não tem muito o que você fazer. Só tem três opções, na minha opinião, hoje. Varus. Se você tiver, de preferência, um Sup de Poke com Pio. Vai de Varus. Aqui você pode colocar uma Nami, por exemplo. Varus, Cabralha, muito bem com Nami. E com outros personagens desse jeito. Varus também funciona com tanques, tá? Então eu gosto bastante. Acho muito bom. Então, se você tiver com a mesma coisa, outro personagem de Pio que vai ficar atrás que você, principalmente que tá pouco, EZ é a segunda opção. Muito bom. Trabalha sozinho. Bem de boa. EZ não trabalha tão bem com personagens tanques, mas ele também não precisa de suporte. Então é ótimo. E a terceira opção aqui é Kai'Sa. Essa aqui eu te aconselho jogar mais com Duo e de preferência com um suporte tanque que vai fazer engage. Porque ela vai pra frente sozinha, entendeu? Então, é bom você estar com um suporte tanque do lado. Esses três ADC são os mais fortes do meta atual. Varus é simples de jogar, EZ é simples de jogar, Kai'Sa um pouco mais difícil, tá com dúvida, não quer pegar a Kai'Sa, pega a Tristana, porque você joga sozinho também, tá? E ela é muito simples de jogar e tá extremamente forte exatamente pelo Scale Late Game, tá? Então, tira a Kai'Sa do meta, bota a Tristana, que é ótimo. Acho que é a melhor opção aqui. E suporte? A gente vai no mais simples possível também, que são suportes Pio e Tanque. E Yumi é o suporte mais simples, o mais forte. Se suporte passou, pega. Ah, eu odeio jogar de Yumi, porque meus caras são burros. Paciência. Se os quatro do seu time for burro, ok. Se um tiver, que você vê que é inteligente, joga com ele, que você vai ganhar o jogo por causa disso. Yumi tá extremamente forte ainda. A segunda opção, Maokai. Tanque forte, chato. Mesma coisa da Jungle. Escala muito bem. Fica forte no final. E funciona, tá? Naughtions é difícil de jogar, então eu vou tirar daqui, tá? Não é simples de jogar com Naughtions, então Soraka, o último suporte que você vai escolher, que é um suporte simples de jogar, só não pode morrer. Vai ficar de longe, só curando, 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 e é só que a galera não te foca. Tá aqui, todos os personagens, todas as lanes, como subir de elo até o diamante, tá? Agora, vamos discutir um pouco sobre o meta. Por que que isso tá forte? E aqui você pode fechar o vídeo, se você só é interessado pra saber os personagens, envia aí pra quem quer só ver os personagens, qual que tá o melhor pra subir, isso que é simples, tá? Não quer dizer que é o melhor. A tier list vai falar qual que é o melhor. Por exemplo, Darius eu nem coloquei na lista, e eu prefiro Darius do que o mundo, por exemplo. Mas Darius não é tão simples de jogar. Você precisa de várias partidas com ele pra jogar bem. Você vai acabar tendo que utilizar ele sempre pra trás, e aí isso é ruim. E vamos falar um pouco sobre o meta, cara. Como que tá o meta do AdRift, e isso é que é o mais importante nesse momento. O AdRift mudou bastante. Hoje, o AdRift tá, eu cheguei a discutir isso, muito mais parecido com o Honor of Kings. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Eles querem que o jogo dure até os 13 minutos, que não acabe antes, pra ninguém ter aquela ideia que teve antigamente. Ah, tomamos Snowball, Snowball e acabou, o matchmake tá ruim. E eles querem cada vez mais lutas em grupo, tá? Então você vai ver cada vez mais lutas em grupo, enquanto cada vez mais, mais late game. Por quê? 16 minutos já é o late game no AdRift, tá? A gente pode colocar ali uma fase de lenda até uns 5 minutos, que começa no Dragão, no máximo até uns 6, 7 minutos. A gente coloca o mid game até os 15 minutos, e dos 15 minutos em diante é já late game. Que a gente vai ter um jogo grande, vai ter um jogo de 20 minutos, 25 minutos, é um jogo grande, entendeu? E eles querem que depois dos 16, o jogo acabe. Por isso que eles colocaram, por exemplo, um T-Rex, que vai um aram mid, e se pegou o T-Rex, dificilmente você não acaba o jogo depois de 16 minutos, tá? Então, trazendo esse meta pra cá, eles trouxeram o quê? Uma vantagem pra personagens late game, porque eles vão ficar até os 16 minutos, nem que seja só farmantes, eles ficam no 0x0, eles estão bem, sacou? Não morreram muito, só farmaram, estão igual os caras de lá, estão fortes. E não satisfeitos com isso, eles tinham trago um sistema anterior que era o de bounty, né? Que é de recompensa. Então, se o seu time toma um snowball, e o time adversário não consegue DGG, e o que acontece? Ele não consegue DGG, e seu time não se rende também, tá? A gente não coloca rendição nesse ponto. Simplesmente, você pode, sei lá, pegar um sion e ficar indo nas torres e destruindo torre. Indo nas torres, destruindo torre, e seu time vai recuperar o gold. Então, meio que, às vezes, a batida tá 27x10, 27x7, já deve ter podendo você, e os caras de lá conseguem virar, porque ou vocês forçaram o DGG pra ir rápido, né, pra andar mais rápido, e acabaram tomando kills, ou os caras só destruíram as torres, ou roubaram o objetivo, isso acontece demais. Você vai fazer um Baron no final, aí pula o Diangola dele, pulou, roubou o Baron. Ele ganha o bônus do Baron, que é um bônus extra do gold, pra todo mundo do time dele, pega o Baron, sai andando, destrói as T1 todas, pronto, voltaram o jogo, entendeu? Então, o sistema de bounty, com o sistema de... o jogo segurar automaticamente, por causa daquele escudo gigantesco do Nexus, não deixar dar um GG, quando você dá uma kill, já dá mais uma chance, até duas por causa disso, ele faz com que o jogo dure mais, então os late games estão mais fortes. Então, todos os personagens que vocês viram aqui, que eu falei, eles vão escalar pro late game, eles vão ficar muito fortes no final de jogo, e isso facilita a vida. Não quer dizer que personagens igual Kale, Nasus, sejam as melhores opções ainda, tá? É legal que você consiga fazer uma fase de lane muito boa também, pra que você não tenha problemas pra fazer esse comeback, né? Pra fazer esse bounty, pra conseguir roubar um objetivo, pra conseguir levar uma torre, coisa do tipo. Do time adversário, é... Se eles estiverem com personagens também de scale, quando eles estão fortes, eles conseguem segurar muito bem, e o que define no final é quem faz a melhor teamfight. Então, primeira coisa, quer subir de elo no meta atual, e eu vou subir até o challenger aqui, que é o objetivo, tá? Pra quem tá acompanhando as lives aí, tá vendo? Sobe de trio, PTFull é muito bom, mas a mesa que você joga muito bem, mas trio é a melhor opção, por quê? Porque as fights são feitas por vocês, mas vocês três não jogam junto, vocês três seguem os dois random, pode-se dizer assim, entendeu? Ah, o random tá indo lá em cima, vamos com ele, porque ele vai startar a luta e a gente faz o estrago, entendeu? Então, jogue de trio, que a maior facilidade é essa. No seu trio tem o jungle, porque é onde tá dando a maior vantagem no jogo, é o jungle, porque ele define as lanes, entendeu? E existe uma maneira de ganhar mais rápido que os 16 minutos, que é um cara se rendendo, tipo, se um cara desistiu de jogar e vai ficar zoando, pronto, acabou, porque, de novo, é teamfight, então a luta 5x5 é o que mais conta no final de jogo, ali agora, nesse meta atual. Então, se fizer um cara desistir do jogo e ficar, ah, vou ficar só esbritando aqui, foda-se. Pronto, seu time já tá em desvantagem, você tá entendendo? E, por último, cara, e não menos importante, é claro, nos dois outros picks, você tem duas opções. Uma, ou você vai trabalhar com ADC e SUP, que seria um dual já feito, ou você vai trabalhar com mid e top. Ah, Zerg, por quê? O motivo disso é, se você for trabalhar com, sei lá, top e SUP, você vai acabar ficar quebrando os dual lanes que você pode cair em você. Então, se podia cair ali um SUP e um ADC que estão jogando de dual, eles não podem cair mais, vai cair quebrado, entendeu? Então, você perde isso, você joga isso pro time adversário, dando mais chances pros caras. Então, sempre mantenha-se desse jeito, ou você joga ali com um jungle SUP ADC, ou você joga ali com um jungle mid e top, entendeu? E os dois funcionam muito bem. Aconselho vocês que, se for jogar jungle mid e top, o jungle jogue pro mid e pro top, pra você desnobolar esse início, e os caras de lá terem a chance de voltar, e não vocês precisarem fazer milagre pra conseguir voltar, entendeu? Acontece também, se você for muito bom e se garantir e tal, e não quiser desnobolar, joga pro bot só pra eles não fidarem, entendeu? Então, se você tiver um bom setup lá embaixo, o jungle joga pro bot, fica lá pra não setar, e os outros se viram, entendeu? Só pra igualar o jogo, e como seus piques é late game, os caras não são, vocês vão acabar ganhando de qualquer jeito. Se vocês querem ganhar, eu aconselho a fazer isso, tá? Pra subir dinheiro. Quanto a matchmake, não acho que é tão problemático o atual, mas tá chato também, porque eles estão fazendo, tá? A Riot já tá fazendo, já foi falado sobre isso, já fiz um vídeo sobre, que eles não querem que você fique com um in-rate muito alto. Então, se o seu in-rate é, sei lá, 70%, seu time vai ser pior normalmente, tá? Então, a ideia é que eles te mantenham no in-rate de 55% a 60%. Mais do que isso, eles vão te jogar num time pior sempre, que o in-rate dos caras são mais baixos. Mas, ao mesmo tempo, eles ainda assim priorizam o matchmake de pessoas que jogam parecido. Então, se você é um cara muito agressivo, que mata muito e morre muito, você vai cair com mais gente que fica muito agressiva, que mata muito e morre muito, tá? Então, o seu estilo de jogo vai ser o estilo que o seu time vai jogar também. Se você é um cara muito passivo, que só farma, vai cair com os caras que só farma. Nesse meta atual, a galera que farma mais e é menos agressiva, tem mais vantagem, tá? Então, dependendo do seu jogo, você vai estar achando mais fácil subir. Se você é um cara que joga de Mastery, de Chivana, talvez você está achando mais fácil subir, porque seus companheiros são desses caras também. Beleza? Acho que é isso que eu queria falar com vocês. Em geral, eu quero ouvir a opinião suas, tá? Esse é um pré-vídeo, na verdade, porque eu quero ouvir a opinião suas e dessa opinião suas, eu quero tirar mais conclusões. Claro, eu ainda estou subindo, por exemplo, eu estou subindo aqui para o curso, tá? Então, eu vou passar tudo no curso lá. Mas, assim que eu acabar de subir e chegar no Challenger, eu vou ter todas as respostas que eu quero e todas as análises que eu já fiz, perguntando para a galera e coisa do tipo. E aí, eu atualizo todo o curso lá e deixo tudo atualizado para geral. Geral. Fechou? É isso, então. Um beijo para vocês. Até a próxima. Falou. Fui.